Dá um tchau, Guilherme A cirurgia é embaixo do joelho, que chama nas tíbeas Porque eu tenho um negócio na perna que se chama Genovac Bom, desculpa a demora aí, porque eu não trouxe vídeo aí Fiquei mais ou menos um mês sem trazer vídeo pra vocês Mas foi por causa disso, rapaziada Eu tava fazendo os processos aí da cirurgia Tava fazendo exame de sangue Fazendo raio-x, entendeu? E arrumando tudo pra minha cirurgia que eu vou fazer na perna Outro caso também, que lá em casa tava sem internet Porque tava passando fibra ótica lá em casa, entendeu? Aí a gente ficou sem internet por mais ou menos 15 dias E os outros 15 dias foi porque eu tava arrumando as coisas da cirurgia, beleza? Então, rapaziada, eu quero falar pra vocês aqui Que eu vou tá internando aqui no hospital Hoje, mano, deixa eu pegar o telefone aqui Hoje é terça-feira, dia 23 de abril, mano Agora são exatamente meio-dia e 55 E eu vou fazer a cirurgia mais ou menos lá pras duas horas Então eu já tô aqui, já vou entrar em internação Eu vou fazer o processo de anestesia Porque pra quem não sabe, não sei se vocês conhecem Mas eu vou tomar a anestesia e chama a HAC Que é a anestesia na coluna E é isso, rapaziada Vou fazer a cirurgia aqui no UMC Que é Uberlândia Medical Center Que é aqui na minha cidade, né? Uberlândia Fico com todos com Deus aí E uma boa sorte pra mim, beleza? Vamos que vamos Vem cá, Guilherme Fala um oi aqui Guilherme, você tá preparando pra entrar no centro cirúrgico? Nossa, eu vou ficar no espaço com Deus Fala oi, meu filho Fala um oi, Guilherme Anda, vou colocar no canal Para os seus fãs lá ver, vai Tá tenso, meu filho? Tá? Tá preocupado? A hora que ele sai do centro cirúrgico A gente virava novamente Nossa, eu queria você também O canal de vocês Tchau Guilherme, agora vai caminhar Pro centro cirúrgico Pode, só tá ali Dá um tchau, Guilherme Ó aqui esse filme Vai passar só as camisinhas assim, ó Você me fala Até onde eu posso Só tá aqui Dá um tchau Com Deus, tá? Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Gente, o Guilherme acabou de voltar da cirurgia Tá no quarto Tá bem Fala oi, Guilherme Seus inscritos Fala um oi, meu filho Fala, meu filho Ele tá meio sedado ainda Porque ele voltou do centro cirúrgico Tem pouco tempo Mas tá bem Tá no soro, olha Tá vendo? Tá tudo bem com ele Tá com sono ainda, né, meu filho? Depois que ele recuperar Que ele sair do Do sono que ele tá Ele conversa com vocês Fala um oi pra vocês, tá? Tá tchau, então Tchau, você tá com? Bom, rapaziada Já tô aqui em outro dia E eu já fiz a cirurgia E já tô indo embora Só tô esperando o médico me dar alta Olha lá Fui cirurgia Debaixo dos dois joelhos E só tô esperando o médico Vem cá me dar alta E pra eu ir embora Porque ele foi lá assinar um papel E eu vou embora E quando eu cheguei em casa Eu volto com vocês Ou se acontecer alguma coisa E antes eu gravo Beleza? Falou Meu pai tá aqui E é isso aí Eu acho que eu mesmo Não sei se alguém filmou eu meio Droga Eu acho que não Porque eu já saí Do pronto cirúrgico Já Lembrando de tudo Entendeu? Tá drogado É isso aí Tchau Valeu Salve 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 E aí mano De boa? Bom depois dessa última gravação Que eu gravei passada aí Se passaram já Acho que foi nove ou oito dias Entendeu? Porque eu tava de repouso Já tô conseguindo andar normal Como vocês podem ver Já fiz a cirurgia E hoje eu vim aqui no médico de novo Que agora eu vim aqui tirar os pontos Entendeu? Eu não sou muito acostumado a gravar em público Assim Então eu tô com um pouquinho de vergonha Mas com o tempo isso vai passando Vou tá filmando pra vocês ali agora Eu tirando os pontos E tô gostando de andar Mas eu tô de ponto na perna Nas duas pernas rapaziada E eu já tirei as faixas Olha aqui pra vocês verem Ou seja Eu já tô com um ponto nas duas pernas E vou lhe gravar pra vocês ali Não sei se vai poder gravar lá dentro Mas eu vou tentar gravar lá dentro Eu tirando os pontos Porque Agora Como eu falei O canal vai voltar em peso Que eu tava Correndo atrás dessas coisas Minha cirurgia e tal Eu não gravei Depois de eu sair da cirurgia Aqui em casa Eu não gravei Por quê? Porque eu tava Mano Eu tava sentindo muita dor na perna Não tava Nem um pouco de paciência Mano Tava morrendo de ódio Com raiva De qualquer coisa Alguém falava comigo Eu já tava dando patada Porque tava doendo muito a minha perna Apesar de tudo Eu finquei um Mano Eu coloquei uma placa Dentro do meu osso Cerrei o osso E coloquei uma placa Tá ligado? Então rapaziada Eu vou ali Minha mãe tá ali no consultório Ali já Eu vou entrar ali Esperar o médico me chamar A hora que o médico me chamar Eu gravo pra vocês aí Eu tirando os pontos lá Eu não vou gravar assim Tirando os pontos Porque isso é bem Nojento Tá ligado? Mas Vou tentar gravar assim De quebradinha Pra vocês ali Beleza? Minha mãe já tá ali Não sei se dá pra vocês verem Mas eu vou tentar filmar pra vocês ali Vou entrar ali Rapaziada E vou Sentar ali Esperar o médico me chamar Beleza? Pô rapaziada Então manos Eu já tirei o ponto E Não doeu Eu pensei que ia doer Só que Só cortou a pontinha do ponto E puxou Então Não doeu Minha mãe disse Que tinha que ter doído Porque eu não mantin repouso Fiquei andando sem muleta Eu pensei que ia doer Porque a hora que ele cortou o ponto Assim puxou Eu falei Agora vai Ele ainda perguntou pra mim Você quer desmaiar agora ou depois? Eu não gravei lá dentro não Porque O médico Ele é meio louco da cabeça Mas foi de boa Não doeu não Agora vamos parar de ir pra minha casa E aqui pra vocês verem Segura aqui Aí ó Já tá tudo de boa Tá ligado? Então É isso aí Tá ligado? Fala rapaziada Chegando lá em casa Eu volto com vocês Beleza? É nóis Falou Vou andar de moto aqui agora Porque essa barbeira aqui Começar a dirigir A volta Vou mostrar pra vocês Como é que ela dirige Vamos mostrar Eu vou filmar Pera aí Bom rapaziada Vamos voltar ali pra trás Ali porque Vou aqui no caixa eletrônica Tô aqui e ver se o meu dinheiro já caiu Se a gente tiver caída É só alegria Agora Só sucesso Não é não Para Se você fizer graça Vê no mercado Eu saio foda Vamos aí mãe Vamos ali Vê se caiu o dinheiro ali Você tá bonita hoje Mãe Vem aqui rapidinho Eu vou por essa parte Filmo bem dentro Eu quero terminar Vem gravar pra vocês Beleza Contando os plaquedis Não caiu mano Onze centavos na minha conta Onze centavos Não acredito Onze centavos Onze centavos Eu não vou nem postar isso Que vergonha Depois fala que o YouTube Dá dinheiro ainda Caramba Só ilusão E o YouTube Dizendo que é o dia que eu trabalhei Dia nenhum Mãe Onze centavos Tá difícil Não caiu ainda Se vai cair lá pro dia 5 É Não Não sei Mas vai cair lá pro dia 8 Que Como ontem foi feriado Foi dia 1 Foi feriado Não vai cair dia 6 Dia 6 vai dar aqui dia útil Então Lá pro dia 6 Deve cair já Mas YouTube não dá dinheiro não Não dá Não entra nessa ilusão não Porque Não dá dinheiro não Não dá dinheiro não Hã? O que? Falando que eu tô vindo daqui Não dá Eu tô falando a verdade Lógico que eu vou postar Vou postar Vou? Isso vou Bloqueia? Bosta Bloqueia nada não Então vamos aí Nandar com essa barbeira aqui Espera que eu vou pôr meu capacete aqui Pera aí Já volto Como é que acabou as marchas? Eu tava dando vontade Só porque eu falei Ela tá acelerando agora Ela tá vendo? Cando Só porque eu falei O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder